Logo que eu comecei a usar, quando comecei a usar e começamos a passar de 1 minuto, 10 minutos, eu acho que não sei qual foi o dia mesmo, só sei que é uma daquelas coisas que começou a ficar natural, como se calhar respirar, mas eu não lembro a primeira vez que respirei, também não lembro, só que sei que faço e se calhar foi isso que aconteceu, não lembro o primeiro site que fui ver, não lembro nada disso, só que sei que começou a acontecer e que cresceu, 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 agora em dia é uma coisa tão natural fazer uma pesquisa online ou receber whatsapp, tudo o que está aí a acontecer, a verdade é que nem percebo como é que isso funciona, não sei como é que as coisas vêm aqui ter ou como é que tudo está aí, não é? É só uma daquelas coisas naturais que começou a acontecer, então, e depois logo comecei a usar e vi que ia ser um, nunca mais íamos ir para trás, não é? Eu não sou uma pessoa de TIC, então, eu sou uma pessoa que, eu sou um dropout da Universidade, não acabei a Universidade, sou uma pessoa que gostava se calhar mais de História e Geografia que de Matemática e Ciências, então, alguém que não estudava muito, mas que conseguia entrar para a Universidade, gostava, eu era bom ouvir e lembrar, e lembrava as coisas importantes, que é normalmente as coisas que eram perguntadas, se calhar, nos exames, então, nunca fui, não fui um scholar, não fui alguém de escola que gostava de escola, para mim a escola era o melhor sítio no mundo porque eu ia ver os meus amigos, conhecia os mais velhos, os mais novos, as professoras todas, já naquele tempo eu percebi que o network ajudava muito, então, um bocadinho mais old school, não quer que pensar que eu sou alguém top em technology, o que eu sou bom é quando a gente tem um network e somos bons com pessoas, eu sou bom com um nerd como eu sou com alguém que joga rugby, para mim é normal, não há uma diferença, é fácil estar com os dois, e posso beber um copo de cerveja com um e beber um copo de leite com o outro, não há problema, então, eu acho que, para mim, é o old school que ficou muito importante, e isso deu-me uma grande vantagem, é que quando eu não percebo de coisas, eu tenho pessoas que percebem, e eu consigo, quando recebo um projeto, ou estou a precisar de informação, eu encontro a pessoa certa para me ajudar, e as pessoas estão muito abertas em quererem ajudar, porque também já perceberam que eu também ajudo a eles quando é preciso, então, é aquela coisa de fazer o win-win, mas não sou muito IT, eu já não tenho e-mails há cinco anos, não uso e-mails, mas uso o outro IT, sou muito WhatsApp, tenho grupos para todas as nossas empresas, os amigos, sabem que o WhatsApp é a melhor coisa para mim, investo em technology, investo em várias coisas que têm a ver com technology, agora em dia está a ficar difícil, até quando a gente está a fazer coisas que não são empresas muito tecnológicas, há sempre preciso uma parte para dar aquela, ser diferente, trabalhar em um projeto com vinho, e temos AR na garrafa de vinho, Augmented Reality, então está ali technology, tem coisas giras, porque queremos mostrar o passado, mas também usar o futuro, para abrir o mercado, porque os miros é o futuro, então vejo muito isso, é o meu que é que sabe. Eu não acho que Portugal está nos piores, acho que para casa os nossos jovens agora, de momento, eu acho que quem tem essas capacidades, tem esse talento, está empregado, ok? Eu acho que é um país que temos que ver que temos que continuar a liderar, a ficar mesmo à frente disso, e eu acho que temos que começar a dar cursos, que é para pessoas que podem ser empregadas, ok? Então eu acho que a gente temos que, se está a ser difícil agora ter muito software developers, temos que fazer software developers, e temos que ser rápidos a adaptar para isso, porque se calhar já não é advogado, não é preciso advogado, ou é preciso menos advogado, mas temos que começar a trabalhar nessa maneira. Eu acho que temos, Portugal tem uma vantagem grande de ser pequenino, eu acho que agora ser small é uma vantagem enorme, porque os grandes têm grandes problemas, e os pequenos conseguem agir mais rápido, é por isso que startups, a gente vai ver desde 2000, a bolsa americana, se calhar 50% das empresas mudaram, as mais ricas são empresas que eram store-ups, pequeninas que conseguiram ser rápidas e aproveitar, e eu acho que como um país, e como pessoas, a gente havia de usar essa vantagem que a gente temos, não é? Então, eu não posso dizer qual é o nosso grão de development em technology, mas eu posso dizer que temos como muitas empresas boas de technology, nasceram aqui e já estão no mundo, então isso é bom, temos, eu sei que temos boas universidades, temos empresas que estão a liderar, então isso já é bom, mas temos que também abrir o network mais rápido e temos que ter aquele deal flow quase de pessoas, aquelas pessoas a entrarem, a encherem os espaços que é preciso, porque se a gente não conseguir, começam a voltar para a Índia, começam a voltar para os sitios que conseguem, e até acho que se a gente não consegue só por nós, é importante a gente quase importarmos pessoas para cá, mas para trabalharem daqui, para a gente não perder essa vantagem, que é uma vantagem enorme que a gente poderia ter aqui sobre os outros. Acho que é preciso uma volta importante, muito importante, porque a educação a gente todos sempre é a fundação de tudo, a coisa mais importante, estamos sempre a ouvir essas histórias, mas depois não fazemos nada. E eu acho que até estamos a ter pais que agora, que são pais que têm uma idade, que sabem que isso é verdade, e que já estão mais disponíveis a não se calhar pôr crianças em escolas que têm história, mas escolas mais para o futuro, porque era muito bonito a gente ir para uma escola que tem uma história de 100 anos, e que tem aquela tradição e isso tudo, só que a tradição agora não ajuda no mercado dos empregos. A gente precisa ter menos tradição e mais olhar para o futuro. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, acho que os pais agora já estão a perceber isso, e eu acho que a gente tem que trazer as nossas empresas para a educação. As empresas que empregam as pessoas têm que começar a entrar na educação, porque a pior coisa é a gente encontrar, empregar alguém e depois levar mais seis meses a ensinar àquela pessoa coisas que ele precisa de saber para fazer o trabalho. Eu acho que temos que começar a fazer cursos mais curtos, três anos é muito tempo para qualquer millennial agora, ou aí estar a fazer um degree. Eu acho que nove meses é o tempo preferido, porquê? Porque em nove meses ensinar a ele o que é preciso para ele começar a trabalhar. E se aquela paixão depois ser dele, ele pode sempre fazer mais um mês, mais três meses e melhorar. E como os empregos estão a mudar tão rápido, as carreiras estão a mudar tão rápido, é que em dois anos a gente vai ter empregos que a gente não sabe dois, ainda nem sabemos que precisamos. É bom porque as pessoas podem estar a melhorar rapidamente, irem fazer através os skills que eles precisam, top-up skills, constantemente. E se fizerem isso, eu acho que a gente consegue estar à frente. Conseguimos estar sempre a empregar as pessoas que a gente precisamos para estar à frente. Se a gente quiser, vai fazer os teus três anos, depois voltas, faz se calhar mais um Monsters, não sei, mais outro ano, mais dois. Quando chegam a nós e depois já não estão com tanta paixão para aquilo, mas estudaram aquilo. Eu acho que as empresas, a maneira de a gente ensinar tem que ficar mais digital, mais tecnológico. A maneira das empresas, eu acho que agora em dia as empresas vão ser melhores professores que muitos professores. E precisamos dos professores a terem a paixão de ensinarem o que gostam. Então precisamos ter um overview dos professores, mas a ir ligarem as empresas e a ser um ecosystem de melhorar e de ter as melhores pessoas a fazerem o que eles querem mesmo fazer. Porque só assim é que a gente faz o que gostamos e vamos ser os melhores. Porque se faz conta que eu estudei, ou eu joguei futebol a minha vida toda e depois parte uma perna, já não posso fazer. A gente tem que ter que partir da perna, mas tens o braço, olha, é ping-pong. Está a perceber o que eu estou a dizer? Mas é rápido. Temos que ser um bocadinho mais rápidos nisso e encontrar quase um go-to-market para a nossa education. Muito mais agressiva, muito mais focada, porque assim vamos ter pessoas mais contentes e obviamente pessoas mais contentes são mais produtivas. Mais produtivas, temos um país melhor, temos um país melhor, as pessoas ficam cá, estamos num país que as pessoas estão a ficar cá o talento. Vêm mais pessoas a fazerem near-shoring e virem para cá trabalhar. Não temos pessoas chegando porque não estamos a fazer crianças que chegam porque não estamos a bater nas nossas duas, estamos a fazer mais amor. Se não fazemos amor que chegue, temos que trazer para cá pessoas que são espertas de outros países e que conseguem vir para cá e querem viver num sítio que os portugueses são bons em dizerem bem-vindos. Está a perceber o que eu estou a dizer? Porque só aí é que a gente vamos começar a ir para uma economia totalmente diferente do que estamos no passado de sobrevivência e de boas notícias e depois vem uma má que estraga tudo. Não, a gente tem que ter o poder nas nossas mãos para o futuro. Eu acredito mesmo nisso. E só nesta maneira com as pessoas a fazerem o que querem e a gente ter vantagens é que vamos chegar lá. É por isso que eu estava a dizer, as empresas vão quase ter que ficar professoras, porque as empresas vão começar a ter mais e mais dificuldade de encontrar as melhores pessoas. As melhores pessoas também, ou até pessoas que têm alguns skills, estão sempre a saltar de empresa para empresa. Então vai ficar mais e mais importante que as empresas comecem a empregar pessoas no ramo que eles precisam. Então vamos precisar que elas comecem a ensinar as pessoas o que eles precisam para quando acabam terem emprego, quase automaticamente. E eu acredito que alguém que está a trabalhar na indústria, comece a saber mais daquela indústria e está mais no breaking age daquela indústria que às vezes se calhar um professor. Eu acho que o que os professores vão ter, que nunca vamos poder não ter professor, porque vamos precisar os professores sempre ajudar as pessoas nos valores, nos beliefs e naquela base. Porque também se não têm, não acreditam em nada, não têm valores, não percebem como é que é as bases de ter essas grandes características, não vão conseguir aprender nada nem vão ser as pessoas que eles querem empregar. Porque isso também é outro problema, é que estamos a ter líderes, muitos líderes sem valores e isso tudo porque os nossos professores não estão a ensinar isto. E se calhar o primeiro passo aos pais, os pais não estão a fazer isto, temos os professores, mas depois a educação para empregos tem que vir de quem precisa deles, porque sabem o que eles estão a precisar, ensinam o que estão a coisas. E há sempre aqueles, os básicos, a língua, a matemática aí sim, está lá e está stable, mas o resto vai ter que ser muito mais rápido a gente adaptar e fazermos, se queremos ter as vantagens e queremos ser diferentes. Porque todos querem fazer um disruption da educação, mas depois só é falado, ainda ninguém fez, está por ser. Agora, se iam dizer, olha, temos aqui uma escola que toda a gente que sai daqui está em 100% de emprego, não de salário mínimo, porque as pessoas que estão aqui estão a serem feitas para indústrias competitivas e indústrias que pagam bem, opa, vou pôr meus filhos ali, não é? Porque temos escolas agora que os miúdos saem e aos 30 anos ainda estão connosco, porque não conseguem, o que ensinaram, não há um competitive advantage, não é? Então, temos que pensar, e é duro e sempre que há mudanças é muito difícil, mas vamos ter que começar a fazer isso, porque não é bom para os estudantes, não é bom para os professores e não é bom para as empresas. E quando tu tens um não bom, não bom, não bom, está o país também mal. Então, se a gente começar a fazer o que é bom para os estudantes, os professores começam a ter mais paixão porque vão ter estudantes que estão com mais paixão de aprender. E as empresas, a darem para o lado da educação, vão ter melhores pessoas para o trabalho deles. É a única maneira que a gente vamos retomar o mundo, como a história, 500 anos a gente tinha ao mundo, temos que retomar, porque a história reperte-se, não é? Então, temos que começar a pensar de uma maneira assim. É assim, eu sou uma pessoa que tem no meu coração uma afinidade para essas mídias, mas sou uma pessoa que sou realista e vejo para onde está a ir o futuro. E para o futuro não é bom para a televisão, não é bom para o traditional print. E o rádio, se calhar, ainda é que vai ter mais tempo. Mas quando eu vejo os budgets que há para rádios no país de Portugal, não é muito interessante para uma pessoa investir ou entrar nesse mercado. Então, basicamente, quem está lá, está lá, vão sobreviver. A televisão e o prank media, é que é muito difícil. E digo isso só por não ser um expert. Eu não gosto de fazer decisões em opiniões. Gosto de measurement. Mas aqui eu tenho o meu measurement que eu vejo os meus filhos. Os meus filhos não vão ver televisão. Vão ver YouTube, fazem as coisas... Fazem as coisas... Ou falar, nunca estão a ver um programa. Estão, basicamente, encontram o que querem e veem o que querem. E até estão a mudar a mim. Estou eu a ficar igual. Então, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a televisão e tudo isso, um dia vai quase ser por subsídios. Porque vai ficar muito e muito mais perigoso. Os advertisers querem ser clickton e querem logo uma venda ou querem logo alguém visitar o site deles. Há muitos projetos aí a fazer, mas... A gente tem que ser honesto e tem que ser mais fácil, às vezes, estar no telefone ou no app e fazer que estamos a ligar e ver na televisão e ligar com a televisão por uma special box ou etc. Então, tem que começar a remodelar. E a falar em cinemas é a mesma coisa. Vão ter que remodelar a maneira de serviço. Um dia, eu acredito que os cinemas quase vão ser grátis e as pessoas vão lá e é quase como o internet. Passam algumas publicidades, estão lá. As pessoas veem o filme porque querem indo ao Experience e vão vender a popcorn e vão vender as Experiences à volta, mas o filme vai ser difícil a gente ir lá para pagar só pelo filme, não é? Então, porque vê-se. Vê-se como é que está a cair. Vê-se os jovens veem os leitos, as blockbusters, quando saem veem online. É difícil. Então, eu não vejo grandes, não estou a ver, acho que a televisão em si, como um produto, a televisão, está ok. Eu acho que os canais de televisão é que estão maus, ok? Porque eu acho que os Netflix, a Hulu, ainda vendo a televisão, dá a experiência, ok? Mas já não está a ser o traditional, já não há as situações. Isso é que eu acho que vai ficar difícil, muito difícil. A verdade é que é mesmo as pessoas ainda que não estão a entrar e naturalmente vão ser menos e menos pessoas, então o número vai ser muito difícil de aumentar e até por muitas coisas, a gente não tem resources, se queríamos continuar a imprimir papel como estávamos há 20 anos atrás com a população que está a crescer, vamos ter mais 5 bi de pessoas em até 20, 50, imagina se ainda só tínhamos o jornal e não conseguíamos. Então, eu acho que a informação está online, isso tudo, os advertisers é que estão a pagar as coisas e sempre foi assim, não estamos a mudar. O jornal vendia, mas não era o valor da venda, era a publicidade que tinha muitos deles a fazer o market. Então, foi para o digital e não acho que vai voltar atrás, eu ainda gosto de ler livros, gosto de papel, gosto de ler o livro, mas não sei, o livro ainda dá mais experience que o jornal, ok? E o jornal é, logo que ele sai, já há notícias melhores no digital, já estão mais up to date, está a perceber? Então, já estamos a ler o passado e quem quer notícias não quer o passado, quer exatamente o que está agora a acontecer, não é? Então, não me admira que esse número vai ficar mais pequeno. Eu acho que é um mundo que dá muita esperança, porque eu vou dizer, se a gente antes era um store-up e tinha-se que ir para a televisão para as pessoas te conhecerem e para a rádio e para o jornal, não tinha o dinheiro que chegasse para fazer isso. Então, os grandes tinham grandes vantagens. Agora, os pequeninos é que têm as grandes vantagens, porque há empresas que cresceram e ficaram enormes só com um vareiro que ficou viral, ou um post que ficou viral. Isso mostra que há muitas outras oportunidades que estão a acontecer por causa dessa situação. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que as pessoas vão ter que começar, como houve nas revistas, houve nicho de revistas para pessoas que eram interessadas naquelas revistas, vamos mesmo ter que começar a adaptar perfeito, perfeito, nos tribes que a gente queremos. Aquelas pessoas, aquele mercado, tudo isso, e vamos ter que ser muito autênticos, não vamos poder pensar que é para todos o que a gente produzimos, ou o que fazemos, ou o que queremos dizer. Então, aí é que vai ficar mais e mais specialized, porque até o Facebook, Ads, e tudo, já perdeu, está a ficar mais difícil, e estamos nas mãos de muitos deles. Então, temos que reinventar maneiras de ficar menos nas mãos de muitos desses grupos enormes, que são mesmo enormes. Mas o que é bom com as pessoas é que a gente encontra maneiras diferentes e começamos a reimaginar como é que a gente começa a encontrar o nosso público, e quando o público começa a encontrar, começam a ver, etc. Então, vai ser um bocadinho o que aconteceu com o Messe Mocas, onde antes um canal mostrava tudo. Depois veio a Sport TV, que era só de esporte, o CNN, que era só de noticiário. Quanto antes era tudo. E vai acontecer que vamos começar a encontrar canais para atingir os públicos que a gente queremos e isso tudo. Mas eu não vejo isso mal. Eu vejo que antes coisas boas eram impossível a gente saber e agora coisas boas é fácil de a gente todos sabermos e quem está mesmo interessado ir lá e comprar. Então, é uma coisa boa. Acho que essa é uma vantagem. Temos que ensinar as maneiras de trabalhar isso. Temos que dar essa educação e pôr isso em prática. Porque não vale a pena a gente estar a ensinar jornalismo numa maneira tradicional, porque estamos a encontrar pessoas desempregadas. Estamos a ajudar desempregados. E é pena porque esse talento dá para ser adaptado e ser usado numa maneira mais para o futuro. Temos que pensar isso. E é bom, porque é uma coisa que faz unidade. Não parte pessoas. É unir pessoas. Todos eles sabem, a gente quando jogamos damas, qualquer pessoa, qualquer língua pode jogar damas. É um caso com a tecnologia. Todos nós podemos fazer e trabalhar na mesma coisa. E isso é bom, porque não sabemos como é que vai ser o futuro. O mundo vai mudar muito e se calhar todos os franceses têm que vir viver para cá porque acontecem. Ninguém sabe nada. Mas se tivermos coisas que são mais comuns, é mais fácil. O pior é quando começamos a encontrar coisas que são diferentes, que a gente não quer ser iguais aos outros e isso tudo. Então, tecnologia tem essa grande vantagem de também unir muito. Tecnologia, bons negócios, tudo isso a ganha um bocado. Então, acredito muito que a gente tem que começar a ensinar pessoas o que é para o futuro. Acho também que vão começar a haver novas maneiras de atingir públicos. Também antes havia o BBC, pouco menos e depois houve mais, mais, mais e vai começar a acontecer. Vai começar a haver outras maneiras de ir a clientes e vai haver, como é que é, native, quais sites e editados que vão encontrar maneiras de encontrar as pessoas em maneiras diferentes e porquê? Porque também começamos a ter menos bons resultados na Google e na Facebook. Então, as pessoas têm que encontrar melhores maneiras para ter vantagens. Então, acredito sim, que se calhar agora são monstros, mas acredito que há de começar a vir. Outros nichos, começar a tirar um bocadinho do market e isso tudo. Eles têm uma vantagem porque muitos deles ainda continuam a ser geridos como uma maneira de store-up. Então, estão eles até encontrar maneiras novas de, em total, não perderem market, mas que têm produtos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, acho que há de começar a haver novos, não sei o que são, não sei em quais é que a gente investir, mas acho que há de haver maneiras disso começar a acontecer. Não, acho que vai ser para o bom, é? Acho que vai ser para o bom porque só acreditar nisso é que eu também acredito que as pessoas normalmente fazem coisas boas para ter mercado, ok? Eu acho que o mundo já passou de tantas coisas más e tantas pessoas más, mas no fim a gente sempre melhorou a humanidade. Em termos do AI, não me mete medo, não é uma daquelas coisas que eu acho que vai melhorar e vai abrir muitas novas oportunidades. Mais oportunidades positivas que as que vai fechar ou empregos que não vamos precisar. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que temos que estar mesmo ali no leading edge disso. Temos que acreditar e estarmos disponíveis a sermos esses early adopters e perceberem-nos o que estamos a fazer, tudo isso, porque vai ser a nossa grande vantagem, vai mesmo ser. Eu, não é, era como se calhar quando a gente andou com os barcos a primeira vez, as carravelas e começamos a prender o vento antes dos outros, as estrelas antes dos outros e tivemos umas grandes vantagens com isso. Agora temos que fazer a mesma coisa. E isso não é uma daquelas coisas que ganhas uma, ganhas uma batalha e já estás à frente para sempre. Não, isto é batalha, 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 batalha e para ser liras. E vamos ter que andar com isso e vamos ter que reprogramar a nossa mentalidade das crianças e tudo a dizerem que sim, temos que procurar quais são as próximas oportunidades, onde é que é. Temos que ter uma mentalidade de pensar diferente, ok? Porque se a gente pensar da mesma maneira que todos que estão com o AI e sermos menos criativos que os outros, não vamos ter nada de valor a dar. Então temos que ser muito criativos. Temos que ser, outra vez, com uma vantagem que já temos, muito humanos. Porque essas, humanos as vezes somos criativos, ok? Temos que deixar os miúdos perguntarem perguntas. Temos que, toda essa parte, vamos ter, vai haver muitas perguntas, vamos ter que ter muitas soluções, tudo isso. Mas tudo isso, o AI não me mete mesmo. E eu não sou alguém que sou tecnologicamente, que goste de tecnologia. Eu passo o meu tempo a jogar arcades, não estou a jogar no telefone, está por isso? Então eu sou muito backwards, ok? Meus carros, não tenho aqui computadores. Até detesto, eu não vejo por quantos litros é que eu estou a gastar no computador. Não, não sou a pessoa certa. Mas eu percebo, eu sei que isto é um opinion e não é a verdade. Então, para mim, eu vejo que o futuro não são pessoas como eu. São os outros, não é? Que vão ser o MESS. E acredito, e vejo, e os jovens, o mais que eu vejo eles, o mais que eles veem com tecnologia é para fazer coisas boas. Nunca vim aqui com projetos, as pessoas estão aqui a tentar fazer coisas má com tecnologia. Estão sempre a tentar fazer coisas boas e melhores e a ter melhores resultados e isso é bom. Eu acho que os gestores vão ter que ser expertos em pessoas e só expertos em pessoas. Não precisam de saber muito mais das outras coisas, porque se eles conseguirem ser expertos em pessoas, vão ter as melhores pessoas e as melhores pessoas vão fazer os melhores produtos. Então, acho que alguém que quer pensar que vai ser gestão, vai ter que trabalhar o lado deles de social skills, o networking, todas essas vantagens. porque eu acho que vai haver um grande gap de líderes, ok? Porque se a gente começar a ter muito bons technological people, good finance people, good, nisso estamos a ter, no fim é sempre precisa a cola entre eles, é preciso as pessoas que vão conseguir gerir e ter a gestão dessas pessoas. Mas, essas pessoas já não podem ser como o que a gente achava de um gestor velho, que era o expert em tudo, sabia tudo. E o que ele dizia é que os outros eram fazer. Agora não, ele tem que acreditar que ele sabe menos que todos, ok? Mas, por saber gerir todos, é que vão ter grandes resultados. Vai mudar muito. A gestão e ser um líder e conseguir mostrar a visão da empresa e conseguir ter a retenção não de 100% das pessoas, mas dos melhores a 10%, vão ter sucesso. Porque, os gestores, a gente quase estava feito, se alguém sai da nossa empresa é porque a gente está mais maus. A verdade é que agora 9 em 10 vão sair da nossa empresa. Porque vão andar a correr, querem vidas diferentes, querem estar freelance, querem fazer os negócios deles, ok. Mas, o gestor vai ter que guardar aquele 10% que é o mais importante para fazer a empresa continuar a crescer para a frente, grande, e ter aquele talento que é o talento, vamos lá dizer, leading the way, ok. E inspiring, e é dar o inspire of the way, está por isso aí? Então, e vai ser o trabalho dele, e vai ser muito importante. Porque se tiverem líderes que não dão essa confiança, isso tudo, empresas não vão ter resultado, vão ter como bons, boas pessoas não vão ter a cola, vai ser uma equipa que não joga para ganhar, ok. E vemos, os líderes que muitas pessoas estão a querer trabalhar ou que estão a fazer coisas interessantes, estão a dar saltos enormes, e os que não têm, são empresas que estão a morrer, ok. Então, eu acredito que os gestores vão ter um lugar muito importante, e vai ser people, vão ser, até que enfim vão fazer o que tem o nome dele, é management of people, é fazer o lado dele, não é expertise, não, é management of people, e leadership é leading, é estar um bocadinho à frente e levar todos na mesma direção, então isso vai ser muito, muito importante. Vão ter que saber um bocadinho de tudo, só que não, o que tem que saber mais é lead and people.